Oi, meus amigos, boa tarde de sábado para todos vocês, um excelente final de semana, abençoado pelo nosso amado e eterno Deus e a paz do Senhor para todos vocês que estão chegando aí no canal. Estou hoje aqui no sítio e, gente, desfrutar dessa bela natureza abençoada pelo Senhor. Mas vamos lá, que eu quero conversar um pouco com vocês hoje sobre aquele vídeo que ficou aí para me esclarecer um pouco mais para vocês em relação ao número 666. Lembra da revelação que Deus me deu, a visão que o Senhor me mostrou, entre outras, que eu coloquei tudo aí para vocês. O Senhor já me deu outras visões, revelações de lá para cá. Se ficar um fundinho aí de barulho, me desculpem, porque eu estou aqui na rua, aqui na frente. Eu vim para cá para ficar um pouquinho mais claro aqui, para conversar bem melhor com vocês. Aqui tem mais luz, mais claridade, fica bem melhor. Deixa eu só um pouco ajeitar essa imagem aqui. Então, vamos lá, gente. Eu quero falar para você em relação àquele, o número 666, que teve gente que não entendeu, que confundiu. E até me perguntou, Elis, mais o número 666. A Bíblia não diz que é um número que vai ser colocado na testa da pessoa, que vai ser colocado na mão da pessoa. Gente, quando o Senhor me deu aquela revelação, naquele sonho, que o Senhor dizia para mim, que o número 666, ele era um código, tá? Ele era, é um significado, na nossa linguagem, a minha, a sua aí, é um significado de algo que virá sobre a humanidade como um controle, um domínio. Não é em si. Tem gente que diz, ai, eu vi o número 666 no cartão de crédito. Eu vi, o cara botou uma tatuagem 666, gente. Ele pode colocar aquele número 666 ali, mas vai simbolizar também o domínio e o controle sobre ele. Mas não é em si o número 666. Nem é www. Pode ter alguma coisa a ver, tá? O WWW, mas não especificamente que o WWW signifique 666. Porque o que Deus me mostrou naquele sonho, naquela revelação, é que o número 666 é um significado. É um número simbólico que significa em tudo controle, domínio. E que eu expliquei naquele vídeo tudo pra vocês, tá? Haverá um domínio, haverá um controle sobre a humanidade. E isso inclui, engloba várias áreas da vida da pessoa. Mas três específicas que eu explico naquele vídeo. E uma das áreas que engloba, que vai prender muitas pessoas que vão ficar aqui depois do arrebatamento da igreja do Senhor e vão passar pela grande tribulação, estão englobadas ali, entendeu? Por quê? Vai ser um domínio, um controle. E um desses, como eu tô falando pra vocês, tá relacionado ao poder financeiro, tá? A vida financeira das pessoas. Então, começa a pensar, a partir de hoje, o que tem embaraçado o teu caminho, o que tem prendido a tua atenção, o que tem tirado a tua liberdade, tá? Desculpe o barulhar aí, como eu falei pra vocês, tô aqui na frente de casa. Então, presta bem atenção. A partir de hoje, começa a pensar mais nisso e orar sobre a tua vida financeira, sobre as áreas financeiras. Porque é uma das áreas que Satanás, ele vai prender muita gente aqui. É uma área que muita gente perde até a salvação, perde a vida, entendeu? Perde a liberdade. E é uma, como eu falei pra vocês, que vai prender muita gente aqui, tá? Não vão estar prontas. A Bíblia diz que tudo que eu devo, dever ao meu irmão, seja o quê? O amor. O amor é a única coisa que Deus quer que eu deva pra você. Nada mais que isso. Então, vamos fazer de tudo pra nos libertar daquilo que tanto tem te prendido. Daquilo que rouba a tua paz, daquilo que rouba o teu sossego. Mas, Eli, se eu não usar cartão, se eu não fizer isso, se eu não fizer isso, eu vou morrer de fome, eu vou... Não. Deus cuida de você. O que você tem que fazer? Trabalhe. Trabalhar é justo, é honesto. Você só tem que pedir direção de Deus. Ore. Peça a Deus. Ajuda do Espírito Santo. Ele vai te ajudar. Ele vai colocar as coisas no lugar na tua vida. Mas, pra isso, você tem que colocar a sua vida nas mãos de Deus. Porque a nossa vida nas nossas mãos, muitas vezes a gente fica sem controle. A gente só faz besteira. A gente vai em direção errada. Porque nós somos limitados. O ser humano é limitado. Mas, quando você coloca a sua vida nas mãos de Deus, Deus tem um controle sobre tudo. Ele tem um controle sobre a tua vida, as tuas finanças, a tua casa, a tua família. E Ele, somente Ele, sabe como agir e como resolver as coisas. E, pra isso, o Senhor vai te direcionar. Direcionar teus pensamentos. Direcionar o teu coração. Direcionar a tua vida. Te mostrar estratégia. Te dar estratégia. Te dar meios. Pra te libertar. Pra te viver melhor. Gente, viver bem e feliz não é ter fortunas. Tá? Não é ter dinheiro e mais dinheiro. Isso. Ser popular. Ser famoso. Não, gente. Se não, todos os ricos eram felizes. Todos os afortunados. Todos os famosos eram felizes da vida. Mas, felicidade não é isso. Pense. Reflita no que eu estou te falando. Pense bem. As coisas não é por aí. Então, tem que refletir bem. Pensar bem sobre isso. A verdadeira felicidade. Sempre você ouviu. Talvez sempre ouviu falar disso. Mas, é uma realidade. É verdade. A verdadeira felicidade no ser humano. Pra ele realmente se sentir feliz. É de dentro pra fora. Ah, eu posso? Então, quer dizer que eu não posso ser rico. Eu não posso ter riqueza. Eu não posso ter dinheiro. Eu não posso viver arregaladamente. Pode, gente. Pode sim. Quem disse que não pode? A Bíblia diz que um dos homens de Deus, um dos maiores homens de Deus, foram riquíssimos. A Bíblia é bem clara ali. Porém, gente. É muito difícil um rico entrar no reino do céu. Ele passa por muitas provas, lutas, que talvez você não suportaria. Mas, se você almeja e quer, deseja ser rico, ter riquezas, ter dinheiro, fortunas, então, se prepare para passar muitas lutas, muitas provações. Não é fácil. Ou você pensa que alguém chegou lá no patamar que está, no nível que está, que alguém que é rico, que tem muito dinheiro, mansões. Você pensa que foi fácil? Foi não. Quem subiu justamente, né? Quem subiu injustamente, Deus não dorme. Uma hora, piu. Não é verdade? Então, se você quer ser abençoado ricamente, Deus abençoa, sim. Deus pode te dar. Deus é o dono do ouro e da prata. Sabe, gente, aos meus olhos humanos, eu vejo assim que até o ouro para Deus é algo tão assim. Eu creio que para Deus tem coisas muito mais preciosas e valiosas do que o próprio ouro, como eu e você. Porque a Bíblia diz que nós andaremos em ruas de ouro. Gente, você imagina que para Deus fazer rua de ouro, sinta lá em Apocalipse. Você já leu isso? Que você, quando o salmo de Jesus, entregar sua vida a Jesus, caminhar no caminho de Jesus, vai caminhar, andar por ruas de ouro? É isso mesmo. Para ver que para Deus o que é mais precioso? Se Ele faz até uma rua de ouro, imagine uma casa. E eu e você somos muito mais preciosos do que o ouro. Então, não deixe dominar, controlar a tua vida, a área financeira. Cuide dela, abra seus olhos, se desperte e peça a direção de Deus que Ele te abençoará, cuidará de ti, guiará o teu espaço e vai dar tudo certo. Porque Deus é maior. Deus é fiel. E Ele faz sempre, sempre, além daquilo que pedimos ou pensamos quando deixamos nossa vida em suas mãos. Deus jamais decepciona aqueles que confiam nele. Então, fique na par do Senhor. E breve estarei enviando, essa semana, outra sequência de oração. Tá? E o Senhor estará me direcionando. Qual eu devo fazer? Coloque aqui nos comentários. Eu gostaria de ouvir vocês. Se é o Salmo 46, é o Salmo 23, 70, coloquem pra mim. Depois eu vou estar lendo o comentário de vocês, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, na par do Senhor Jesus. Tchau, tchau. Vamos lá.